Diz adeus para a câmara! 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 Ora aqui mais uma descidinha, aqui é o Carlos Mendes que voltou aqui ao Ativo. Olá pessoal, como é que estamos? Amanhã estava um bocadinho mais fora da minha forma habitual. Tem feito em duro, não tanto deste tipo de agressividade, mas tem corrido bem em geral. Vou ver se consigo ir atrás dele, não vai ser fácil. Vou ver se eu acompanho aqui nesta descidinha aqui em Viana Castelo. E aí está para ver a pista. Ora! E aí 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 Sobe aqui ao road gap, viras à direita, sempre em frente e vais encontrar a estrada e já estou a buscar. Filma-se que é o que interessa. Filma aí filma. Será que consigo mandar aquele daqui? Não tem daqui. E agora que vai ser uma descida na luma. Olha que não combina. Não combina? E aí E aí É Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Não ouvi. Depois não ouvi. Eu vi que não ouvi. Foi... Mal arranquei no gate. Acima corrente. Olha, vamos lá. Olha, aqui queres te colar a mim que ou para mais devagar. Só para veres a linha. Ou queres ir à frente e paras para veres a linha. Pode ser. É linha reta. Só que depois a meia e puxo. Tranquilo, aqui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.